Eu coloquei 40 pontos na agulha. E aí eu fiz 1,20m de ponto de sanfona 4x4 e arrematei. Aí eu dobrei e costurei aqui, ó. Essa parte de cima e 22cm aqui. O resto eu deixei aberto. Tá pronto o meu turbante. Aí é só vir aqui e colocar aqui, ó. Você coloca aqui. Pois aqui, atrás ele ficou assim, não ficou? Você faz o número 8. Pro cabelo grande, você vai fazer ele um pouquinho mais estreito. Ao invés de ser com 40 pontos, você faz aí com os 32. E você não fecha aqui a parte de trás. Você só fecha ele pra juntar. Então, por exemplo, vou pegar um cachecol aqui, ó. Quer ver? Você só vai fazer ele em sanfona também, mas mais estreito. Você só vai dobrar pra fechar. Então, você vai colocar ele aqui em você, assim. Segura aqui, assim. Dá o seu cabelo pra mim. Aí, ó. Levanta o cabelo. Vira pra trás pra elas. Levanta o cabelo. Vai dobrar e vai colocar o cabelo aqui dentro. E aí ela vai vir aqui e vai colocar. Só que esse aqui, lógico, que tá largo, né? Deixa eu mostrar aqui pra você, peraí. Peraí. Ele tá largo. O legal é sanfona, tá? Ó. Tá vendo? Então, se ela quer usar o turbante, sem ser pra fechar a cabeça toda, ela não costuraria aqui atrás. Ela só costura só pra fechar. Só que tem que ser feito de acordo com o tamanho da cabeça. Isso aqui tá largo e tá aberto. O legal é sanfonadinho. Esse meu eu coloquei 40 pontos. Eu usei agulha número... Acho que é 6 ou 5,5. Pera lá, deixa eu ver. Esse tem na revista 11. Agulha 6. Aqui tá dizendo pra fazer 1,30. Eu acho que ele tá grande, tá vendo? Faz 1,20, como eu ditei pra vocês. Sanfona 4x4. Esse é a revista 11. É. Tem um outro turbante que tá na revista Nova. Esse nós fizemos... É... Colocamos 140... Não. Minto. Esse nós colocamos 32 pontos. Também com a lã todo dia. Na agulha 6. E fizemos... 58 centímetros de sanfona 2x2. Esse daqui, ó. Então, ficou uma tira de sanfona 2x2, não foi? Aí, a gente veio aqui, dobrou assim e costurou. Ele ficou isso. Só que ele vai ficar menor. Tá bom? Ficou assim. Aí, nós colocamos... Também 32 pontos e fizemos 24 centímetros de sanfona 2x2. Ficou um quadradinho menor. Aí, viemos aqui em cima e costuramos ele aqui em cima, aquele quadradinho. Onde você falou na televisão que tá no franzidinho? Aí, o franzidinho é assim. Você vai fazer uma lapelinha de tricô com 11... Com 10 pontos, 11 centímetros. Você costura aqui, põe por dentro, dá uma franzidinha e costura assim por dentro. Fica lindo. Eu não trouxe ele. É, no rótulo da minha lã, gente, vem essa peça aqui, olha. No rótulo da minha lã. Essa peça é linda. E vocês olham, parece que é difícil e não é super prática. Essa peça, a receita, não tem em nenhuma revista. Ela só tem no rótulo da lã. Então, quando você compra um novelo, tá pro lado de dentro no rótulo. Tá vendo? Esse é assim, ó. Lá vai tá escrito assim, ó. Colocar tantos pontos, vai tá marcado lá. E fazer 15 centímetros do ponto abaixo. Tem a receita. Faz, não arremata, deixa parado na agulha. Aí vem, colocar tantos pontos, fazer 50 centímetros e não arrematar. Aí vocês vão pegar tudo, tudo junto, numa agulha só. E vão fazer ponto sanfona. Sendo que na primeira carreira, é pra diminuir alguns pontos. Aí vocês vão pegar isso daqui, vão dobrar, vai costurar aqui, vai costurar aqui. Eu fiz umas florzinhas de crochê e vim pregando com correntinhas. Não é fácil? Esse tá no rótulo. Essa revista é a minha especial. Só tem coisas da minha lã. Aqui, por exemplo, tem um casaco, ó. Esse daqui. Pra quem nunca fez, é super fácil. Não, essa é a especial com a minha lã. Pra quem nunca fez, é super fácil. Olha o casaco aqui, ó. Ó, eu peguei um ponto bonito, eu fiz um retângulo pras costas, eu fiz dois retângulos pra frente. Eu costuro só um pedaço, eu deixo sempre um pedaço sem costurar. Coloquei mangas e mais nada. Olha isso pra usar com calça leg, bota. Aqui, tem cinco novelos só. Por quê? Porque a minha lã, ela vem com 250 metros. Olha isso, gente. Olha isso que chique que fica. Ele é muito lindo, ó. Manga é sempre assim, ó. Coloca sempre pontos na manga. A cada dois dedos, você aumenta um ponto no começo e no final. E vai fazendo até chegar aqui em cima. E aí, você costura tudo reto. O meu, não, a cada dois dedos, você aumenta um ponto de cada lado. Tem um ponto que é assim, ó. Aquele que eu te ditei. Um tricô, asterisco, laçada, dois juntos, asterisco, um tricô. Tem um outro que é assim, ó. Asterisco, um tricô, uma laçada, dois juntos. Fecha o asterisco. Então, esse é um tricô, é um ponto. A laçada não tem, eu não conto. E dois juntos. Então, esse vai ser múltiplo de três. E você já vai começar com o que está dentro do asterisco, porque não tem nada fora. Então, aqui, ó. Um tricô, uma laçada, dois juntos. Repete. Um tricô, uma laçada, dois juntos. Repete. Um tricô, uma laçada, dois juntos. Ele começou com um tricô e terminou com dois juntos. Virei o avesso e eu faço igual, porque eu quero ele reto. Você vai pegar qualquer novelo de lã que você achar que tá bonito. Você vai fazer o novelo inteiro. Eu fiz o novelo inteiro aqui. Aí, eu arrematei. Dobrei ele uma vez, assim, só. Só cruzei. Dobrei e costurei. Aí, você vai vestir em você. Quer ver? Olha que gola que fica. Olha que gola boba. Gente, maravilhoso, né? Não fica legal? Eu coloquei duzentos, é, duzentos, ó. Trinta e três pontos, porque ele é múltiplo de três. E aí, você vai fazer asterisco, um tricô, uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Tudo junto. Fecha o asterisco. Eu usei agulha oito. Eu coloquei trinta e três pontos, porque eu queria ele mais largo. Você pega um novelo dessa lã, meu, você coloca com dois fios juntos. Você coloca... Você coloca trinta e seis pontos com dois fios. Você faz só ponto tricô. Só tricô. O novelo inteiro. Com esse fio meu aqui, ó. Aí, você dobra agulha número... Agulha oito. Agulha sete, aliás. Agulha sete. Deixa. Você coloca com dois fios. E você faz só tricô. O novelo inteiro. Aí, você dá essa cruzada nele. E você dobra e costura. Você faz uma gola assim. Vocês não têm noção como fica chique, gente. Ó, isso aqui eram sobras que eu tinha de um trabalho que a gente fez. Aí, eu fiz os quadradinhos de crochê. E aí, você vem aqui e você prega, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro... Aliás, seis, cinco, quatro, três, dois e um. A hora que você vira, formou um triângulo. Eu coloquei franjas, pus um botão aqui. E você coloca aqui pra pôr com uma jaquetinha. Olha isso. Esse fio é a premium. Só isso. E assim, olha. E nem um dia do ano, nem um dia, eu deixei de usar para sair pra rua crochê ou tricô. Nem um dia. Eu tô vindo pro programa que você falou. Nem um dia. O ano passado, eu usei o ano inteirinho. E esse ano também. Esse ano, eu não comprei uma roupa, gente. Eu só fiz. Só pra vocês terem noção, eu tenho 38 saias. Eu tenho 8. Porque é muito mais barato. Quanto custa o novelo de Camila? Você gasta 3 pra fazer uma saia. Sai muito mais barato do que você comprar uma peça. Mas é isso aí, meninas. São essas dicas. Só pra vocês fazerem um pouquinho mais de tricô. Vitória, mas na minha região não tem frio. Gente, não precisa ter frio pra fazer tricô. Aí ó, faz de linha. O que não pode, gente, é parar de fazer tricô. Por quê? O tricô é o único artesanato que você trabalha com as duas mãos. E quando vocês trabalham com as duas mãos, o seu cérebro está mexendo dos dois lados. Menina, deixa eu só finalizar aqui com vocês. Primeiro, assim, agradecer o carinho de todas, né? Por vocês terem vindo aqui hoje. Em segundo lugar, agradecer mais uma vez ao Zé Carlos, que marcou a nossa aula. As meninas aí da Selga, né? Que gentilmente ficaram aqui conosco hoje. Adorei vocês aqui. A esse menino, essa menina aqui, estão sempre aqui conosco. Mas eu não poderia ir embora sem te deixar uma mensagem. Então, eu quero que você preste atenção. Não importa, não importa a religião que cada um de vocês tenham. Não importa. Mas só escuta esse recado. Lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, diz assim. Conta a história de um centurião. Esse centurião, ele morava um pouco distante. E ele veio até Cafarnaum para se encontrar com Jesus. Porque ele tinha um pedido muito especial para fazer. Quando ele se viu, se deparou com Jesus, ele disse assim. Olha, mestre, lá onde eu moro, tem um soldado que trabalha comigo, que está muito, muito doente. E ele precisa de receber a cura. Então, eu vim aqui hoje para pedir para o Senhor curar o meu soldado. Jesus olhou para aquele homem e disse assim. Olha, vamos lá. Vamos na sua casa. Eu vou lá curar o seu soldado. Aquele homem, na sua simplicidade, respondeu assim para Jesus. Mestre, eu não sou digno de te receber na minha casa. Porque nós somos tão pecadoras, meninas. Mas eu tenho tanta fé, tanta fé, que eu acredito que daqui, da onde o Senhor está, se o Senhor liberar uma palavra, só uma, lá para a minha casa, a cura vai chegar lá. Jesus respondeu assim para aquele homem. Olha, só por causa da tua fé, hoje, eu libero uma palavra. E essa palavra chega na sua casa. Eu não vim nessa cidade simplesmente para falar, eu vou à vitória. Ou eu vou lá ensinar essas bobeirinhas que eu sei fazer, porque vocês sabem fazer muito melhor do que eu. Mas eu vim aqui por algo muito maior. Eu vim aqui para dizer para você, existe um Deus que te ama, que cuida de você, e que vai fazer um milagre na sua vida. Algumas, dependendo do tamanho da fé, vai chegar ainda hoje esse milagre. Algumas podem levar alguns dias ainda. Algumas podem levar até um mês, né? Vai depender da sua fé. Mas a palavra, ela não volta vazia. Deus já está liberando para vocês. Amém? Mas eu quero que vocês saiam daqui. Confiante. Olha, confia. Um milagre vai chegar até vocês. Tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Obrigado. Amei conhecer seu filho, é lindo. E esse é o primeiro de muitos que ainda vão chegar aí. Pelo menos mais um, né? Obrigado. Obrigado.